CENTRAL DO CARNAVAL Olha aqui, olha aqui, olha a mulherada aqui dançando, olha aí, é lindo de viver, é maravilhoso, olha aqui a festa E o bacana de tudo isso, é que a gente chega aqui, a gente canta só amigos, amigas maravilhosas E a partir de agora, eu vou mostrar pra você esse baile maravilhoso MÚSICA Alice que faz essa festa todo ano, Alice que é maravilhosa Alice, hoje eu vim desse jeito pra lhe homenagear, Alice Festa linda, maravilhosa, que legal Quase me mata do coração, você sabe que eu já tenho cinco pontes apenas E é emocionante essa comemoração Eu não poderia deixar de volta de vinuca, hoje eu tinha que estar presente aqui Para a gente festejar esse baile tão lindo, festejar tudo tão lindo Alice, que festa linda, bem prestigiada, todas as suas amigas aqui presentes É uma festa popular que eu sinto o maior prazer em fazer E reunir minhas amigas e os meus cronistas sociais Alice, qual é o segredo de juntar tanta gente bacana no mesmo espaço, só mulheres bacanas? É querer bem a todas, não ter mago de ninguém MÚSICA MÚSICA Olha a Marilda aqui, a Marilda não perde esse baile, né Marilda? Todo ano Todo ano, eu sou privilegiada em participar desse grande baile Você tá vestida de quem hoje? Hoje eu sou a deusa do amor A deusa do amor, a sedução e pedoa Marilda, quilagem maravilhosa Esse é o baile mais esperado da sociedade Piauí, esse é o aqui, ó MÚSICA É isso aí, olha aqui que grupo maravilhoso Animado, as minhas do Lótus É isso aí, né Claudete? Esse baile é esperado o ano todo Esse baile é esperado o ano todo E você sabe que nós somos uma família do Carnaval Esse é um momento de muita alegria De muita felicidade Vamos viver a vida, Mariano E vamos viver a vida mesmo com essas mulheres maravilhosas Bonitas aqui É legal, né? Que festa linda Beleza, nós aqui é um bloco As garotas não As raparigas do Batacão Olha as raparigas do Batacão Nessa hora, Gracinha Toda mulher vira rapariga nessa hora Com certeza, todas são raparigas MÚSICA Que legal, que baile bonito Lindo, lindo, muito animado Muita alegria, muita felicidade E você agora que chegou, arrasou Bete, que fantasia é essa? Alice, Alice no país do Carnaval Alice no país do Carnaval Homenageando a Alice 15 anos desse baile maravilhoso 15 anos desse baile maravilhoso Um baile lindo Onde só tem amigos Mulheres que fazem a sociedade Piauí Exatamente, só amigos Beleza, Bete é que faz minhas fantasia Isso aqui tudo que eu uso Durante o Abre-Alas É a Bete que faz, né Bete? É, com muito amor, Mariana Eu sei disso Com muito amor Que baile bacana todo ano É um encontro marcado aqui Né isso, Xica? Sim, sim O Parque da Saudade É uma reunião de amigas Que já faz parte do calendário Das prêmios de Terezinha, né? Beleza Carlota, você não perde esse baile Todos os anos eu lhe encontro aqui É uma alegria participar Todos os anos Desse baile salista E encontrar com as pessoas Que gostam do carnaval Que dançaram o carnaval É muito bom, Mariana A gente encontra só gente bacana aqui É uma festa deliciosa, né? Pois é, é bom A gente sai de casa numa quarta-feira Entendeu? É muito legal É assim a animação desse baile maravilhoso Com mulheres maravilhosas, ó Olha aí, ó Baile bacana, né? Maravilhoso Perfeito Com alegria inédita Vou lhe contar Esse baile da Alice Já foi uma tradição nossa Aqui no Piauí E que vale a pena Recomendo Vale a pena É animação total Olha ele bonito Baile alegre, né? Bonito 15 anos Estamos festejando hoje Debutando 15 anos Esse baile acontece Muito obrigada, Alice Nosso bloco aqui Alegria total Todo mundo É uma felicidade Alegria muito grande Participar dessa festa É uma festa maravilhosa E você, Mariana Sempre Conosco E com a Alice Prestigiando a festa Que turma animada, gente Não é isso? A festa da Alice Não é dez É mil É uma festa Que já cresceu tanto Que já faz parte Do calendário de Teresina Eu acho Que é uma festa única Pra mim Tá sendo Concorrendo Concurso A gente vai encerrando Essa matéria linda Dizendo que carnaval É isso É alegria É felicidade É encontro de amigos E aqui é o encontro de amigos Viva a alegria Viva a vida Viva o carnaval 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 E vai nascer!